Pug, Liddy e Clavinola. Ou seja, já fiz a sua cabeça, por isso que ele tá zoando. Tá tipo... Tô nervoso, já errei tudo, não sei mais o que falar. Tchau, tchau. Onde pesca-se amor pra viver. Será que esse rio é real? Será que é real? Ou um sonho? Será que esse rio é abstrato? Ou concreto? Mas pobre do homem que não recolhe o que plantou pra viver. Com a tal fome que nos consome, está condenado a morrer. A sociedade não tem piedade, mas vive chorando o porquê. Quando se é velho, se entende que quando criança se deve aprender. Amar e respeitar seus semelhantes. Se prostrar e adorar, adeus a todo instante. Pois disse Jesus que nem só de pão o homem viverá. Mas quem andar com Cristo em sua mesa se fartará. Feliz será o homem que nessa palavra acreditar. Pois Cristo sua promessa cumprirá. Homem, plante a esperança em tua cidade. Não dê por causa da fome e tua integridade. Se quer viver de verdade, proclame bem alto. Liberdade. Liberdade. Mulher. Mulher virtuosa, onde está o teu valor? Você. Que cuida de tua cidade com clamor. E traz. Pra dentro de casa o mais puro amor. Pra onde o nosso mundo vai? Que percorre sem a estrada. Vê na busca de um rio de paz. Onde pesca-se amor pra viver. Será que esse rio é real? Será que é real? Ou um sonho? Será que esse rio é abstrato? Ou concreto? Mas cobre do homem que não recolhe o que plantou pra viver. Com a tal fome que nos consome, está condenado a morrer. A sociedade não tem piedade, mas vive chorando por quê? Quando se é velho, se entende que quando criança se deve aprender a amar e respeitar seus semelhantes. Se prostrar e adorar a Deus a todo instante. Pois disse Jesus que nem só de pão o homem viverá. Mas quem andar com Cristo em sua mesa, se fartará. Feliz será o homem que nessa palavra acreditar. Pois Cristo sua promessa cumprirá. Homem, prante a esperança em tua cidade. Não dê por causa da fome e tua integridade. Se quer, não dê de verdade e proclame bem alto. Liberdade. Mulher, mulher virtuosa, onde está o teu valor? Você, que cuida de tua cidade, não dê por causa da fome e tua integridade. Se quer, não dê de verdade e proclame bem alto. Liberdade. Mulher, mulher virtuosa, onde está o teu valor? Você, que cuida de tua cidade com o fome e traz pra dentro de casa o mais puro amor do Senhor. E ae 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 Ea, ea, ea Ea, ea, ea